Me diz uma coisa, levanta a mão aí quem é cafezeiro como eu, que gosta de um cafezinho. Quem não gosta, né gente, de um cafezinho? E agora mais tempo em casa, o consumo de café aumentou muito. E nós conversamos com o Emerson, que é barista, e ele deu algumas dicas pra gente de como fazer um café profissa dentro de casa. Vamos ver? Olá pessoal, olá pessoal do SBT, olá Mira Filizola, tudo bem? Meu nome é Emerson, sou barista da Piatia de Café. E hoje nós temos um desafio aqui nessa pandemia, né, que todo mundo é em casa, inclusive eu estou em casa aqui, que a nossa cafeteria também está fechada por causa da pandemia. E hoje a gente está com o desafio de mostrar pra você em casa como fazer um belo café em casa. O mais importante de tudo, de você fazer um bom café, além também de vários métodos que a gente tem de se fazer café, é você ter o principal, o primeiro item é você ter um bom grão, um bom café, tá? Isso é de extrema importância, tá? Você ter um bom café. E onde eu consigo esse bom café? Bom, em primeiro lugar, existe a classificação dos cafés especiais, cafés gourmets, tá? Café especial você não vai achar no supermercado, você só acha nas cafeterias, tá? Então quando você quiser comprar, adquirir um café especial, procure uma cafeteria que trabalhe com cafés especiais, como a Piatia de Café. Onde eu comprar um bom café? Em supermercado. Também não é todo supermercado que vai ter um café que a gente chama de café gourmet, tá? Você tem que procurar quais os mercados da sua cidade, supermercados que vendem esse café. A segunda dica também muito importante é a qualidade da água que você vai usar, tá? Procure não usar a água de torneira, a não ser que ela seja filtrada. Eu tenho aqueles filtros em casa, com o caravão ativado, vela, tudo. Aí sim, tá? Mas não use diretamente a água da torneira, por causa do cloro. O cloro vai te dar gosto no café, vai tirar as notas, as nuances do café. Então, água ou mineral ou água filtrada, tá? Que ela passe por uma filtragem. Uma dica importante quando a gente vai fazer um café em casa. Primeira coisa também, é a questão da proporção de água com a quantidade de café, de pó de café. Existe lá uma proporção pra gente trabalhar. Lógico, você vai testando essa proporção também. Uma regra básica é 1 para 10. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer 200 ml de café. Como eu vou fazer 200 ml, eu vou trabalhar com 20 gramas. Então, eu já pesei, tá? Tem uma balancinha aqui. Eu já pesei e já moí 20 gramas de café, tá? Então, essa proporção básica de 1 para 10. Lógico, depois você vai experimentando. Ah, eu prefiro ele mais intenso, menos intenso. Eu vou mudando essa proporção conforme o seu gosto, tá? Mas uma regra básica, 1 para 10, tá? Nós vamos fazer aqui um método que a gente vai fazer é o Melita. O famoso Melitão, que todo mundo tem em casa. O filtro, ele vai ter a dobra lateral e a de baixo, né? Então, vamos dobrar aqui a lateral. Uma dica é o quê? Na hora de você dobrar o seu filtro, ó, dobrei ele na lateral, tá? Quando eu for dobrar a parte de baixo, eu dobro do lado contrário de onde eu dobrei a lateral, tá? Por que isso? Então, eu dobro do lado de cá, ó. Contrário. Por quê? Porque eu vou fazer com que o pó que eu colocar aqui dentro, do porta-filtro ali, ele assente melhor, tá? Ele vai se assentar, não vai deixar nenhum espaço. Por quê? Porque isso vai fazer a diferença na hora de você pôr a água. Antes de fazer o café, de pôr ele aqui para filtrar, Eu vou escaldar o filtro de papel e o equipamento que eu estou usando, tá? Qual a finalidade de escaldar? Primeira coisa, tirar o gosto do papel. O papel tem gosto, tem cheiro, tá? Então, quando eu escaldo com a água quente, eu vou fazer o quê? Eu vou até ligar de novo aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou escaldar, tá? Eu vou escaldar e vou tirar esse gosto do papel E já vou preparar a temperatura de todo o equipamento que eu vou usar. Eu vou deixar ele quente já, tá? Para que eu tenha um café muito mais gostoso. Então, chegou aqui na temperatura que eu quero, ó. Primeira coisa, então, a fazer é escaldar, tá? Eu vou tentar molhar todo o filtro possível, ó. Ele vai assentar melhor aqui no porta-filtro, tá? E eu vou, como eu disse, tirar... Ó, o gosto do papel. Bom, colocado aqui o café, a gente vai fazer o quê? Agora, eu vou colocar 200 ml de água. Primeira coisa, fazer a pré-infusão. Eu vou fazer o quê, ó? Eu vou, no sentido horário, molhar todo o café primeiro. Ó. E aí, ele vai soltar aquele monte de borbulhinha. Eu espero lá, ó, um tempinho. Tá? E aí, eu vou completar os 200 gramas, aqui, os 200 ml de água. Mira, fica para vocês a dica aí, para todos os ouvintes de vocês aí, os telespectadores, né? Do SBT. E de tomar um belo café. Se vocês verem aqui, ó, a cor do café, ele não é preto, ele é caramelo, né? Não sei se está dando para ver aí, porque a gente está gravando aqui em casa com celular, né? Mas eu vou pôr aqui, ó. Vamos ver. Ó. Vocês vão ver que ele tem uma cor bem, né, chocolate, meio caramelo, tá? E esse é o café que a gente toma, um café especial. Então, tintim a todos, que vocês tenham uma ótima experiência em fazer um belo café nessa época de pandemia aí em casa. E mais uma vez a dica, fiquem em casa, se cuidem. Obrigado, gente. Até mais. É, Emerson, tintim com você também. Muito obrigada pelas dicas aí. É gostoso demais, né? Deu água na boca de ver você fazendo esse café. E, gente, nós brasileiros, né, somos tão amantes do café, que saiu agora uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira da Indústria do Café, que diz que o cafezinho está presente em mais de 98% dos lares brasileiros. Pois é, né?